Olá rapaziada, esse automodelo foi comprado pela Gisele, que é da cidade de Itupeva em São Paulo. Visitou o nosso site, pedixcomercial.com.br e fez a compra para pagamento via Sedex a cobrar. O sistema de Sedex a cobrar é bem simples, você deposita só o valor do frete na nossa conta, eu mando o produto e você paga o valor do produto quando chegar na agência do correio mais próxima da sua casa. Você paga na retirada. Tem também o PAC a cobrar, para quem não quer o Sedex a cobrar, tem também o PAC a cobrar. Esse é o automodelo picape, é descrito assim, automodelo 1x10 picape, 4x4, motor SH 18 nitro, duas marchas, vermelho. Ele vem com rádio 2.4 GHz, você vê aqui o controle remoto com sistema de rádio 2.4. Starter Kit, acessórios, manual. É um carro completo, montado, verificado, lacrado, pronto para rodar. Exatamente conforme o pedido 291, fechado pela Gisele, que é de Itupeva, São Paulo. Bom, só falta, naturalmente, conforme anunciado, as pilhas, que você vai precisar de pilhas AA, aquelas pilhas comuns, para o controle remoto, e também para a caixa de receptor do carro. E também o combustível nitro, que você deve comprar separadamente. O combustível correto é nitro 20%, misturado com 12% de óleo. Eu recomendo a marca Byron, que é uma marca que não costuma dar problema. E procure comprar combustível industrializado, né, porque esses combustíveis caseiros que você encontra por aí, pode ter mistura errada e pode danificar o seu motor. Carregador, compre produto industrializado de marca, você encontra no Mercado Livre, tem muito anúncio, muitos vendedores vendendo combustível em todo o Brasil. Eu recomendo a marca Byron, que é... não costuma dar problema. Vai também o Starter Kit, que você vê aqui, ó. Chave estrela grande, chave estrela pequena, chave de fenda, chave Philips, recipiente de combustível vazio, já tem a tampa e o caninho ali, para você colocar direto no tanque do carrinho para abastecer. Carregador do aquecedor de velas, e esse aqui é o aquecedor de velas. O aquecedor de velas... O aquecedor de velas vai com a nossa etiqueta de identificação, que não deve ser retirada, viu, Gisele? Eu não sei se você está comprando para presente, mas avisa aí, que as etiquetas, por exemplo, aqui, ó, no controle remoto, não devem ser retiradas, por quê? Estão aqui por questão de identificação do produto, segurança e garantia. É a garantia do seu produto, tá ok? Então não deve ser rompido. Deixa eu virar aqui o aquecedor. Virei aqui, ó. Tem o número de inscrição da peça. Esse é o carregador do aquecedor de velas. Você vai ligar, você vai plugar esse carregador na tomada elétrica da sua casa e vai conectar esse plug, esse plugzinho aqui, no bico do aquecedor. É esse bico aqui, ó. Bota ali no bico. Aí você vai carregar por pelo menos 4 horas, tá? Aliás, pelo menos 3 horas e máximo 4 horas. Tá bom? Mínimo de 3 horas, máximo de 4 horas para carregar esse aparelho. Caso contrário, você estraga a bateria. Tá ok? Aqui tá o... Bom, controle remoto. Hoje eu tô meio sonolento, mas é o seguinte. Controle remoto 2.4 GHz. Esse aqui é o aparelho com o número de inscrição H4058842. digital, excelente desempenho, padrão GT, usado no mundo todo, o mundo inteiro usa esse aparelho. E realmente, quem utiliza gosta e quem comprou gostou e quem ainda não comprou, tá querendo comprar. Controle remoto 2.4 GHz. Você leva também o manual do aparelho, o manual do produto, que contém a referência numérica de todas as peças que fazem parte do carro, tá? Inclusive tem a visão explodida, a vista explodida, que é um desenho que mostra a posição de cada peça do automodelo para você compreender como é a estrutura e montagem dele. Eu vou tirar a bolha aqui, tirando a bolha para mostrar, ela vai com a nossa etiqueta também, tá ok? Identificação. E aqui você tem o automodelo, a máquina, tanque de combustível já montado, colocado com mangueiras conectadas já à entrada do carburador e saída para o escapamento. Aqui você tem, você vê o escapamento cromado esportivo com a nossa etiqueta também. Diferencial traseiro, você tem o diferencial dianteiro, portanto tração 4x4. Aqui no centro você está vendo o câmbio de duas marchas, esse é o famoso diferencial central, que comanda a troca de marchas. No primeiro momento, na arrancada, ele sai em primeira, quando chega a uma certa velocidade, ele troca para a segunda marcha automaticamente. Engrenagem central, você vê ali tudo montadinho, aqui está o tanque, a tampa, a mola, os conectores, você puxa a tampa do tanque com esse puxadorzinho aqui. E você está vendo aqui o puxador da partida do motor. Deixa eu empurrar ele para cá. Esse é o puxador da partida do motor. Você vê que ele vai ali, é o sistema de partida manual, pull starter, ou o famoso recoil, né? Que vai fazer o motor pegar. O macete que eu sempre passo para todo mundo é o seguinte, para fazer o motor pegar rapidinho, você tampa a saída do escapamento. A saída do escapamento é aqui, esse biquinho aqui. Tampa com o dedo, bata o dedo ali, tampa a saída dele, aí você puxa três vezes. Lógico, depois que você colocar combustível no tanque, né? Se estiver vazio, não adianta nada. Mas colocou combustível, tampa a saída do escapamento, puxa três vezes a partida do motor. E isso vai ajudar o combustível a chegar mais rápido no carburador. Aí o motor vai pegar mais rápido. Se você tiver alguma dificuldade para fazer o motor pegar, é bem simples. Você tira, tira esse kit de filtro de ar aqui, e pingue algumas gotas de combustível direto no carburador. Aí quando você puxar, ele vai pegar rapidinho. Isso vai ajudar o motor a dar na partida. Só tome cuidado, não fique segurando muito tempo essa saída do escapamento. Pelo seguinte, se você fizer, isso aqui é uma sétima dica que eu passo para todo mundo, para ajudar na partida do motor. Mas se você fizer isso demais, vai mandar muito combustível para dentro do carburador, e vai afogar o motor. Aí se afogar o motor, ele não vai pegar mesmo. Vai ficar bem difícil fazer o motor pegar. Aí você vai ter que tirar a vela, vai ter que secar o sistema, para aí começar tudo de novo. Então, esse macetezinho que eu te passei de tampar a saída do escapamento, é para facilitar a partida. Mas você vai puxar só três vezes, somente três vezes, a partida do motor para ajudar o combustível a entrar no carburador. Se você ficar puxando, 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 e segurando a saída do escapamento, vai afogar o motor, e aí ele vai ter dificuldade para pegar, ainda não. Vai te dar um pouco mais de trabalho depois, para desafogar o motor. E se tiver alguma dificuldade, você tira o kit filtro de ar, que você está vendo aqui, com a espuma, a borracha com a espuma, você tira, pinga algumas gotinhas de combustível direto no carburador ali, puxa a partida, ele vai pegar bem rápido. Amortecedores à base de óleo, aqui você já vê o para-choque dianteiro, está vendo o carro aqui por baixo, a suspensão dianteira lá do direito, suspensão dianteira lá do esquerdo, você vê que está tudo montado. Nós enviamos o carro sempre montado e pronto para rodar. Amortecedores à base de óleo, aqui você vê a torre de amortecedor, aqui você tem a caixinha de receptor e bateria, você vai precisar tirar o grampinho, abrir a tampa e colocar as pilhas do receptor, para fazer funcionar o sistema elétrico do automodelo. Aqui você tem o servo de acelerador e freio, ele está lacrado, você observa dois pontos de lacre aqui, dois pontos amarelos que são a identificação do produto e são lacres justamente para não mexer, para não desmontar o produto. Aqui o servo de direção que fica aqui embaixo também, está lacrado, dois parafusos que seguram o servo de direção estão lacrados também com esse material, essa tinta amarela, se for rompido, se o cliente resolver tirar esse lacre e soltar as peças, aí perde a garantia do produto. Está ok? Bom, vamos virar, eu quero virar o carro aqui, para mostrar o outro lado. Aqui você vê o escapamento cromado, você está vendo aqui, o sistema de partida manual do carro também está lacrado, você observa dois pontos de lacre amarelinho, que é justamente para não romper, você não deve romper o lacre, não deve tirar, porque se tirar perde a garantia, essa aqui é a garantia do seu produto, não deve ser rompido. Agora eu quero mostrar o carro por baixo, chassi metálico em alumínio, exatamente conforme anunciado. A base do diferencial dianteiro também contém quatro pontos de lacre, que estão em cima dos quatro parafusos que seguram o diferencial, não devem ser rompidos também. A base do motor, principalmente, também aqui, os quatro parafusos do motor estão lacrados, se o cliente tirar esses lacres, perde a garantia do produto. E também o diferencial traseiro com quatro pontinhos de lacre. Aqui você observa a suspensão traseira, lado esquerdo do carro, suspensão traseira, lado direito, aqui você tem a suspensão dianteira, lado direito do carro, aqui, lado esquerdo. Observe que é tudo montadinho, braço de direção, montado, novo, tudo zerinho, você observa que o carro está intocado. Trata-se de um produto novo. Nós só trabalhamos com produtos novos. Pneus. Pneus off-road, para rodar na terra, na areia, na grama. Rodas cromadas, na cor prata. Enfim, tudo certinho. Agora, o que eu quero falar, é a respeito da questão do amaciamento do motor, que deve ser feito pelo comprador. Do que se trata? Você não deve tentar fazer o uso desse automodelo, sem que o motor esteja amaciado. Porque se você fizer isso, com certeza você vai fazer o motor ferver, travar e quebrar, e se isso acontecer, perde a garantia do produto. Por quê? Porque instruções foram passadas, para o comprador, para que você, prepare o carro para ser usado. É necessário tomar alguns passos, para que o carro esteja preparado para uso. Trata-se do processo de amaciamento do motor. O motor vem com as peças muito amarradas. Por se tratar de um motor novo, zerinho, ele ainda está muito preso. De tal forma que, se você colocar ele no chão, e tentar fazer uso normal, desse carro, sem amaciar o motor, você vai forçar, ele vai ferver, travar e quebrar. Por causa do excesso de atrito, que existe entre as peças. O processo de amaciamento, é justamente aquilo que vai eliminar, o excesso de atrito, que existe entre as peças do motor. Então, como que é feito? Você recebeu as instruções, até pelo fato, que você está assistindo esse vídeo, indica que você recebeu, a nossa mensagem via e-mail, com as instruções, a respeito de como fazer, o procedimento de amaciamento do motor. E, essa mensagem, contém o link, que te levou a esse vídeo, que está postado no YouTube. Então, você vai gastar, sete tanquinhos de combustível, você vai abastecer o primeiro tanque, abasteceu, liga o carro, deixa ele rodando sozinho, na marcha lenta. Jamais, acelere, bruscamente, esse motor. Jamais, execute altas rotações, altos giros, nesse motor. Deixe o carro parado, quietinho, de preferência, em cima de um calço, que mantenha as rodas do carro, suspensas. Para ele não sair andando, sozinho, certo? Você vai deixar ele, girando sempre, na marcha lenta. Por quê? Enquanto o motor, gira na marcha lenta, o próprio motor, está se amaciando. Terminou o primeiro tanque, você passa para o segundo. Enche o tanque, segundo tanque, você vai deixar o motor, girando sozinho, na marcha lenta. Não tente pilotar o carro, deixe ele quieto. Terminou o segundo tanque, passa para o terceiro tanque, quarto tanque, quinto tanque, sexto tanque, sétimo tanque de combustível, deixando esse motor girar, sempre na marcha lenta. Terminou o sétimo tanque, você pode considerar, que o motor está amaciado. É um processo simples, rápido, fácil, não é um bicho de sete cabeças. 99,99% dos nossos clientes, consegue fazer o amaciamento, tranquilamente. Porém, uma palavra de cautela, não é porque você terminou, o sétimo tanque, que você pode considerar, que esse motor está, totalmente amaciado. Não está. É por ser tratado, um motor novo, você não deve botar ele no chão, e sair dando pau, dando ferro nele, como não. Porque ainda corre o risco, de estragar o motor. Então veja bem, procure andar devagar, rodar devagar, não exagere na velocidade, não exagere no, nas acelerações. Nas primeiras 5 horas de uso, procure rodar devagar. Depois de 5 horas de uso, aí você pode considerar, que esse motor está, totalmente amaciado, aí você pode dar pau, dar ferro nele, do jeito que quiser. Aí meu amigo, se divirta, e pode botar o carro, lá na pista de Interlagos, e dele velocidade. Está ok? Então é isso aí. 7 tanques de combustível, para você começar a usar o carro. Só para começar a usar. E mesmo depois, de gastar os 7 tanquinhos, você só pode considerar, o motor totalmente amaciado, depois das primeiras 5 horas de uso. Aí, manda bala, que está tranquilo. Deixa eu colocar a bolha, de volta aqui. só estou encaixando ela, porque na verdade, ela tem que ser fixada, ela é fixa, com 4 grampinhos, que são esses grampos aqui. Beleza? Esse carro vai para Gisele, na cidade de Itupéba, São Paulo. Automodelo Pick-Up, excelente arrancada, excelente desempenho, alta performance. Quem comprou gostou, o pessoal está se divertindo com esse carro. Beleza? Pedics Comercial, um grande abraço.